Boa tarde aos companheiros e companheiras que nos assistem e aos companheiros e companheiras que estão na sala. Eu vou focar essa minha segunda intervenção naquele que eu considero ser, que todos nós aparentemente consideramos ser, o principal problema da conjuntura e da tática que nós estamos vivendo. Evidentemente, a crise do coronavírus aprofundou de uma forma muito acelerada uma crise de governo. O Bolsonaro, ao adotar uma política contrária à estratégia de isolamento social, ao não tomar qualquer tipo de providência, ao contrário, ao se contrapor a qualquer tipo de programa que desse sustentabilidade econômica e social a uma estratégia de isolamento com a qual ele não concordava, ele criou uma crise para si próprio. Ele criou uma crise que o isolou, inclusive, dentro do bloco conservador. O que nós assistimos nas últimas duas semanas foi um deslocamento político importante, tanto na base da sociedade como entre as forças políticas. O panelarço que a gente ouve nos bairros de classe média das grandes cidades, ele representa fundamentalmente que aquele terço do país que oscilava, que se situava entre o bolsonarismo e a esquerda, mas que votou com o bolsonarismo para derrotar o PT em 2018, esse terço composto fundamentalmente pelas camadas médias que historicamente deram sustentação à direita tradicional, PSDB, DEM, MDB, esse terço se deslocou para a oposição ao Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue mais unificá-los ao redor de um discurso antipetista. Esse terço passou para a oposição. Isso representa a passagem à oposição de um setor da direita. A direita tradicional passou a uma postura de oposição ao Bolsonaro e isso gerou uma crise de governo. Uma crise de governo no país. Bolsonaro já não consegue mais manter seus sistemas de maioria com base na dinâmica anterior, que era essa dinâmica. Ele tinha um terço do país, nós tínhamos um terço do país, grosso modo, e ele arrastava o terço do meio com o discurso antipetista. Assim que ele nos derrota em 2018, assim que ele governou o país, assim que ele criou maioria parlamentar para as reformas liberais e por aí segue. Mudou essa situação. E mudou essa situação, repito, por conta fundamentalmente da expansão do coronavírus. Como é que nós devemos agir nesse novo cenário? Que é a discussão hoje em todos os partidos de esquerda e, em particular, no Partido dos Trabalhadores. Tenho, para mim, que a posição mais adequada, que tem sido defendida amplamente dentro da esquerda, é estabelecermos como horizonte tático nosso essa consigna fora Bolsonaro, atrelada a uma concretização do que isso representa de um ponto de vista democrático e popular, que é a antecipação das eleições presidenciais, com a cassação da fórmula, com a derrubada do governo Bolsonaro-Mourão, a antecipação das eleições presidenciais e a anulação das farsas judiciais que impedem Lula de ter seus direitos políticos e eleitorais. Essa aqui é a saída que, no nosso horizonte, representaria a possibilidade de uma ruptura democrática com esse cenário, a nossa alternativa nessa crise de governo que se abre. Creio que esse horizonte tático já deveria estar definido, especialmente pelo Partido dos Trabalhadores. A direção do PT tarda, demora em assumir esse horizonte tático. O Rui citou isso e eu quero reforçar. Isso significa dizer que, fora Bolsonaro, eleições diretas já é uma palavra de ordem de ação que pode se constituir imediatamente no nosso centro tático? A resposta, evidentemente, é não. Não estão amadurecidas as condições para isso, nem do ponto de vista de mobilização popular, nem do ponto de vista do aprofundamento das contradições entre as classes dominantes. Esse cenário ainda não está sólido. Portanto, neste momento, a palavra de ordem fora Bolsonaro, e a isso que eu cito Rui, a palavra de ordem fora Bolsonaro tem a mesma função política que tinha a palavra de ordem abaixo da ditadura. Ela representa o horizonte tático com o qual nós temos que operar. Não significa que, imediatamente, nós já temos as condições de transformar essa palavra de ordem em uma consigna para ação. Ela é, para usar o nosso jargão clássico, uma palavra de ordem de agitação. Agora, qual é a grande diferença com os anos 70? Essa conjuntura pode e provavelmente mudará muito rapidamente. não demorará anos para ser alterada, porque a expansão do coronavírus aprofundará essas contradições entre o governo Bolsonaro e o povo e as contradições entre Bolsonaro e os setores oposicionistas do bloco conservador. A crise política irá se aprofundar e a crise de governo pode se transformar numa crise de poder em semanas. A gente não sabe quais são as consequências do que vem por aí. O coronavírus pode ter o mesmo efeito de uma guerra. Ele pode provocar no país o mesmo efeito de uma guerra. E nós temos que estar preparados para essas circunstâncias. Por isso que é muito importante definir esse horizonte tático e colocar na mesa qual é a alternativa que nós consideramos democrática, porque o impeachment não é uma alternativa democrática. Não coloca nas mãos do povo a decisão sobre a condução do país. Tampouco a renúncia ou fax. A única saída que restitui a soberania popular à possibilidade de resolver a crise é a eleição direta, presidencial, antecipada, repito, com a restituição dos direitos políticos eleitorais de Lula e com o fim do governo Bolsonaro-Morão. Fora Bolsonaro e eleições diretas, são a saída para que nós possamos dar uma alternativa ao país que rompa com a política econômica, com a estratégia, com o projeto que nos trouxe até essa situação de cataclisma, de catástrofe, que é a política neoliberal, que é o projeto neoliberal. Apenas a esquerda é portadora de uma solução para essa situação. E, portanto, esse desenvolvimento da crise política em função da expansão do coronavírus pode muito rapidamente transformar Fora Bolsonaro em uma palavra de ordem de ação. Nesse momento, não é. Nesse momento, nosso centro tático está baseado na defesa de um programa de emergência na saúde pública e medidas econômicas e sociais que confrontem o bolsonarismo e que disputem, medidas que disputem com o que propõem os partidos tradicionais da direita, porque o nosso programa não é a mesma coisa que o programa deles, muito pelo contrário. Nosso programa oferece uma confrontação ao que propõe o Bolsonaro e propõe medidas muito mais amplas de sustentação econômica e social e medidas muito mais duras de enfrentamento da saúde pública. Os grupos capitalistas tentam deter as medidas mais duras de enfrentamento da saúde pública exatamente porque não querem as medidas mais amplas de sustentação econômica e social. Não querem isso. E essa resistência desses grupos capitalistas é ancorada também nos partidos da direita tradicional que hoje controlam o Congresso. Então, nossa disputa está nisso, em defender com muita energia esse programa nosso de emergência de saúde pública e as medidas econômicas e sociais, unificar a esquerda ao redor disso mais e mais, unificar os movimentos populares, a recente plataforma unitária da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular representa isso. Nós temos que avançar nisso com atividades que forem possíveis em termos virtuais, buscar acumular o máximo de força na agitação, na difusão, para demonstrar a alternativa que a esquerda tem a oferecer nesse momento, sob a bandeira do Fora Bolsonaro. Ou seja, ainda que o nosso centro tático imediato seja a defesa desse programa, a bandeira que dá horizonte à nossa tática é a palavra de ordem fora Bolsonaro, que nos prepara para essa, entre outras coisas, nos prepara para que a possibilidade dessa conjuntura se transformar numa conjuntura muito mais agravada. O cenário tal como está posto não se trata apenas da quantidade de mortos que estarão empilhados pelas ruas do país. Nós estamos falando aqui da possibilidade de saques famélicos, de rebelião popular, de desobediência civil, dos pobres lutando como for possível para ter o direito de comer. O país pode viver uma situação, pode viver um cataclisma político e social de grande porte. A esquerda tem que estar preparada para disputar isso, que não é necessariamente um cenário como esse favorecerá a esquerda. Um cenário como esse poderá favorecer a extrema-direita. Não é à toa o cálculo do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se coloca e se isola com a sua estratégia, com o seu enfrentamento contra a estratégia de isolamento social, ele tenta dialogar com os setores econômicos, tanto do empresariado quanto também da classe trabalhadora, que poderão, mais adiante, ficar mais apavorados com a fome, o desemprego, o fechamento dos negócios, do que com o coronavírus. E criar condições para a extrema-direita disputar a insatisfação popular. Então, nós temos que estar em condições de disputar isso. E acho que é por isso que é fundamental esse horizonte tático do fora Bolsonaro. Nesse contexto, a gente tem que compreender alguns outros movimentos. Entre esses movimentos, essa operação lateral, que pode até não frutificar, pode até não ir muito adiante, de caçar o registro do PT. Ou seja, a situação política que está posta no país, com a possibilidade de uma crise de governo se transformar em uma crise de poder, abre várias hipóteses de solução para essa crise. E, dentro do bloco conservador, é evidente que a hipótese autoritária é muito presente. É muito presente. Se Bolsonaro conseguir ter força política e social, apoio militar, algum nível de apoio internacional, ele pode acionar uma cartada, num artigo ano passado eu citei, a cartada fujimorista. Ou seja, ele pode tentar organizar um autogolpe no país, com base na decretação de estado de sítio, com base no apoio das forças armadas, de tal maneira que ele aproveite a crise para reforçar seu poder e a transição da República Democrática e Liberal da Constituição de 88 para um estado policial aberto. Nós temos que compreender esse novo ataque contra o PT como parte disso. É um ataque que nasce na cultura da Operação Lava Jato, e a Operação Lava Jato é uma das estruturas que integram o bolsonarismo. É uma das estruturas fundamentais que integram o bolsonarismo. Então, apenas para concluir, eu penso que se o PT tiver juízo e um pouquinho de audácia, não precisa ter muita audácia. A próxima reunião diretor nacional tem que definir claramente o apoio à consigna fora Bolsonaro. E apresentar qual é a alternativa que interessa a classe trabalhadora e as forças populares. que é a alternativa da antecipação das eleições presidenciais, etc., etc., que eu já toquei aqui e não preciso me repetir. Porque isso dá um horizonte tático ao que está acontecendo. Ainda que nosso centro de ação, nossa ação fundamental é a batalha pela vida, pela saúde e pelos direitos econômicos da classe trabalhadora em torno do programa de emergência e do enfrentamento do bolsonarismo nessa crise do coronavírus. Essa batalha que nos prepara para estar em melhores condições, inclusive, para o momento em que fora Bolsonaro, eventualmente, se transformar numa questão concreta, numa palavra de ordem de ação. É isso que eu resumo que eu queria fazer.